Música Muito bom dia a todas e a todos, estou com o Lucas mais uma vez por aqui, beleza mestre, como tá? O cara tinha a BMW Vermelha, a mais famosa do Instagram brasileiro, agora ele tem o Audi TT, mais famoso do Instagram brasileiro, o cara é influencer total, certo? É nada, é nada. Você segue o Instagram do cara que é o arroba? RedTTMK3 Você já sabe muito bem que dia 27, final de semana, o último final de semana de julho, tem o Full Power Cirrus Experience na Bast, base aérea de Santos, a Hard Garage está montando um timaço, Hard Garage, Hard Performance, está indo com o BMW, com o Volkswagen, com o Audi, tem nego que vai de Amarok, vai ó, a Hard Garage, Hard Performance, está montando o batalhão para arregaçar e o Audi é um deles, certo Lucas? Estaremos lá? Com certeza né, com certeza né, vamos testar, vamos ver como que vai virar nos 400 né, e 800 metros. O que que você já fez aqui na Hard Performance no carro? Então, eu peguei o carro no começo do ano, a gente de início a gente fez estágio 2, só mapa, downpipe e intake, rendeu muito mais do que eu esperava, porque eu tinha a BMW como parâmetro né, que eu te falei, a gente até passou aqui, Gostei puta grana na BMW, veio 300 e pouco de roda, o TT com mapa e downpipe e filtro, veio 292 e 51 kg de torque, só que a dirigibilidade dele é muito superior a BMW, por ser mais leve, o câmbio muito mais rápido, e de alta, a BMW morria, esse carro aqui velho, empurra, estágio 2 já empurrava né. E aí, o que que você parou para fazer o que mais no carro? Então, aí eu fiz mais estética, esse tempo de fevereiro até agora, coloquei, montei suspensão, mudei o freio, coloquei um freio maior, pneu, roda, Acabei a estética e agora eu trouxe para fazer o estágio, que aqui, algumas oficinas falam que é estágio 4, outras 3, que é uma turbina híbrida. O que que é a turbina híbrida? Explica para os caras. É uma turbina que tem um eixo e um rotor um pouco maior, do que uma IS38, que o pessoal fala né. Que é bastante usada nesse motor, no EA888 né. Que pressão que está usando agora, sabe? 1.9 de pressão. 1.9 de pressão, que combustível que usa? 1.9 de pressão, pode um com mistura com etanol, está rodando o E50. Então tá bom. Bora para o Dinamomento, vamos ver quanto vai vir aqui na Hard Garage, no Audi TT S-Line, com kitzão. Antes de te falar o resultado, aquele lembrete de sempre, www.lojafullpower.com.br, produtos oficiais, compra lá camiseta, boné, chaveiro, um monte de coisa. Se você quiser comprar uma FuelTech ou fazer um escape, um negócio muito louco no teu carro, Unique IRS Performance, fala com os caras lá, parceiros da Hard Garage, parceiros da Full Power também, vai para cima. Luquinha, 414 cavalos nas rodas e 57 kgfm de torque. Vai incomodar uma galerinha lá do EA888 hein. A gente vai né, só para brincar, vamos ver o que vai vir. Tem alguns VT inscritos já lá, quer mandar algum recado para algum proprietário aí? Ah, tem o vermelhinho né, que achou que por estar com turbina trocada né, nossa vai andar mais. Queria que o VHD né. VHD e o TT S-Line, dia 27 na Bast, base aérea de Santos, Full Power, Cirrus Experience, vários carros da Hard Garage, Hard Performance, esperando a galera das outras oficinas lá tá bom? Bom, você vai testar agora lá na Bast, se tudo estiver em ordem vai parar por aí ou tem mais upgrade depois aí? Vamos, o céu é o limite. Não, não, para aí, tem tudo agora, o carro instalou WMI, intercooler, bomba de baixo, bomba de alta, assim, o projeto acabou, desde a estética e performance para mim está excelente. Independente das rodas OZ e do body kit, tá, uma curiosidade, esse body kit aí você trouxe de onde você fez? Nacional. Nacional, foi feito aqui? É, a empresa nacional, a Black Diamond, desenvolveu e foi feita toda aqui. Eles não tinham o molde, fizeram o teu carro como base ou eles já tinham umas peças e só encaixaram? Eles já tinham meio que um projeto meio que desenvolvido, só que aí uniu o que eu queria já trazer essas peças, né, o front leap, o leap lateral, o aerofólio e aí eles deram continuidade e terminaram exercendo aí. Muito investimento para deixar o carro nesse resultado aí? Bastante? Bastante. Melhor nem falar. Melhor nem falar, só o estágio 4 aí para montar desse jeito aí, uns 35 mil. Maravilha, bom, parabéns, boa sorte na Bast lá, a gente se encontra na base aérea de Santos. Quem quiser ir no evento, coloca aqui no comentário o que quer ir, os convites são fechados, o evento é limitadaço, convites vendidos antecipadamente, fala com a gente que a gente vai providenciar. Quer passar seu carro aqui na Hard ou quer fazer um carro com a galera da Hard Performance, os contatos estão abaixo também. Muito obrigado, um grande abraço, até semana que vem, mais um ranking preparados full power. Valeuzaço! Transcrição e Legendas Pedro Negri